A instituição existe há 22 anos. Nós atendemos, em média, 3 mil ocorrências por mês. Com muita frequência, nós atendemos casos clínicos e trauma. Digamos que esse é o nosso dia a dia. Nós temos a incidência de incêndios também, não com tanta frequência, e os acidentes, principalmente na rodovia BR-470, que diariamente nós atendemos a graves acidentes com vítimas presas em ferragens. Além desses trabalhos, nós realizamos ajuda humanitária, campanhas, resgate aquático, resgate em altura. O trabalho do bombeiro voluntário só existe por conta da população. Sejam voluntários prestando serviço, sejam voluntários capacitando as pessoas que aqui estão, sejam os voluntários que, em sua maioria, são as pessoas que contribuem, que fazem doações. E o troco solidário, ele é imprescindível para o bom funcionamento, o desenvolvimento e a ampliação do nosso serviço. Por isso pedimos para a nossa comunidade, que sempre esteve ao nosso lado, então pedimos para a nossa população, para que você vá até a filial de rodeio, contribuam com o troco solidário. Eles estarão salvando vidas de forma indireta. Não são eles que vão lá estender a mão para quem clama por socorro. Mas o pouco ou o valor que eles contribuem permite com que outras pessoas façam isso. Portanto, o troco solidário, sim, salva a vida, salva a natureza e salva patrimônio.